Cheguei, tô com a minha igreja Sai da porta, cara O cara não conseguia andar E eu ainda disse, pera aí É, então Eu tava olhando o negócio no Face Não era nada de... Não, eu percebi, eu percebi Criação de Parkes-Woodson Tá Vamos até a criação de Parkes-Woodson É... Tem algum lugar pra pegar um helicóptero aqui? Vai lá, filhão Tá marcado aí Tá aparecendo pra você ou não? Aham, eu não sei, tipo Um pouco doido de pé aí Não, mas tá aparecendo no chão? Não, tá aparecendo um pouco de angulinho ali Vai até a criação de Parkes-Woodson E agora, tá aparecendo no chão ou não? Não Ah, então, foda-se Aí, ó É, é só virar aqui a esquerda Ó, um silo ali do lado Caralho, tinha gente ali do lado Esses caras começaram a atirar É... Caralho Tá, vamos Tá, vamos pelo palácio da saída, então Agora só Ah, tá Deu, agora não entendi o chão, chá, Dato Ah, agora apareceu o negócio no chão Ele tá querendo ferir a direita É, vai pela direita Não Cariaco Se decide Desce, 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 desce Tem assistência de direção, por isso Eu tava tentando cortar caminho e não deixava Não sei Só atirar Tá, aqui é estelfizada Tá vindo lá dentro Eu tô rotacionando pela esquerda aqui Ah, tá, eu vou pela direita pra fazer um bagulho direitinho Ah, aquele lá perto dos cílios que tá com a região, acho que eu consigo Ah, o cachorro de novo Ó a boca, dog Cara, tem três aqui juntos Então não sei se dá Ó Você pega o do Flamethrower Do Lança-Chamas Que eu pego o da direita dele Eu não vejo ele Calma, deixa eu rotacionar mais por cima Tá, só cuidado pra não ser exposto aí Tá É que agora eles se movimentaram todos Puta, eu tô aqui em cima atrás de ti É Nossa, aqui a visão é bem melhor Alguém enxergou Alguma coisa, alguém atirou fogo Ah, sério, eu tô aqui atrás de ti Não, a gente precisa só muito daqui Tá, mas vamos começar a matar Tá, mas vamos começar a matar Caralho Caralho O cara demorou a morrer Caralho 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 Obrigado Proteja a criação de porcos Acho que vai vir gente pra cá Ó, tá marcado já Caralho Eu peguei um Cara, essa arma horrível Pretende fazer até que horas? Até que horas for, chablo Se for até meia-noite É nóis Bom samaritano Bom samaritano Não, não Caralho Caralho Vai pra descer aí Porra We love you Que isso Meu Deus O cara que não desce Não vou falar que eu perdi a De novo De novo De novo De novo Não me explodindo pode testar Cadê o que morreu aqui? Cadê o que morreu aqui? É nóis É nóis É nóis É nóis É, com uma facona Dá pra pegar a faca de arremesso aí Ó, foi aqui que começou a pegar fogo E daí E daí Pensou putaria Pensou putaria Pensou putaria Eu não fiz nada Normalmente eu que Passa merda É Opa Tá, tem coisa aqui perto Deixa eu dar pra ir a pé Mataram o cara ali ó Onde? Atropelou o refém Atropelou alguém aqui ó Caraca Passou um carro vermelho na rua Atropelou o cara do quadriciclo Era o cara do quadriciclo Pra ir embora Ah tá, mas não era inimigo Eu diria que Teve um evento aleatório Se não parecesse muito burro Tá Ó Marquei ele Tá vendo? Vamos ali Vamos ali Libertar o local Tio 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 Nossa, eu bati na árvore e ele desviou em outra direção. Eu vi, porra. Caralho, velho, foi muito foda, bateu num pouco forte da árvore ligando pro dia. Que isso? Ah, então, isso que eu tava ouvindo a música e eu olhei e... Fala, Cavaleiro, me dá honra? Acho que não. Hã? Não. Não, não mata ninguém. Cada um pedalado não vai me dar honra, então só um pouquinho não. Ah, aqui tem que ser stealth, vamos tentar. Tá, é... Não, tá, mas antes... Acabou já. Fala, é que tá muito fácil aquele ali. Não, tudo bem, mas é que a gente tinha que pegar uma visão mais de cima. Que aqui não dá pra ver nada. Aquela torre ali. Acho que dá pra subir. Tá, diz que me ligo. Ué, como é que sobe? Ah, tá Ele vai subir, né, o bagulho vai indo com ele, tá ligado, né Toca a corda aí de volta Não tem corda Eu comprei o bagulho, Becker, você não comprou o arpéu Ah, vai chegar a corda, tava te fudurado aqui, vai colocar onde subir Claro que não, burro Ó, Becker Você pega o que tá à tua direita, que tá de costas pra você Isso aqui, no 3 3, 2, 1, foi Não, 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 não sei correr, não tem visão, espera, espera Nossa, véi, eu não vi que era esse daí, não É que tinha realmente o cara na minha direita E não era aquele ali Bom, eu ia atirar nele Foda que eles ligaram o alarme, não queria que eles ligassem Nossa, você deve ficar muito forte Falou o cara da direita, ali pra direita, tinha um cara que não era do teu Vê se não tem negócio de combustível que você explode e os caras vão embora Cara Você morreu? Não Eu morri Agora eu morri, porque eu fui descer a escada e o maluco o menino dele paletei Não, eu quero até fazer direitinho Não, mas eu morri de um jeito muito trouxa Eu fui tentar usar Não, eu fui tentar usar tirolesa Só que ele não usou tirolesa E eu fui Pra usar tirolesa eu não lembro se tem que apertar algum botão e segurar Eu acabei de usar, mas acho que eu só apertei o X Então, eu também Só que no caso eu fui pro chão Mas cara, subir naquele local ali é bom Vou fazer a mesma coisa, tá? Tá, beleza, mas o que eu preciso pegar esse da esquerda aí que eu falo que eu lá era porque eu não tinha visto Mas nem foi esse o problema, o problema foi que eles detectaram um... Puta que pariu Foi muito legal, porque o trago da direita eu falei, pego, aí é foda Tá com os caras ouvido? Óbvio Acho que não, hein Pô, esse L aqui é mocosado no mato Tomeu Não viram, não? Ah, viu que mentira Ah, não ouviram não, caralho Caralho, Becker Da onde estão me vendo? Aí Vê atrás de você se você não consegue desarmar o alarme Tenho indo pra você Não tenho visão Não tenho visão Lá Caralho Caralho Tem um marcado no mapa Ah, tem um lá Trás de você, Becker Eu tô à esquerda Agora eu tenho visão Agora eu tenho visão Boa Aqui eu acho que tem uma mesa que você falou que precisava Você sempre perde tua arma Você sempre perde tua arma? Não, não Mas sempre perde a arma É que eu fui, dessa vez, da primeira vez eu fui burro Parece que eu fui bizonho Ah, tem que olhar pra cima e apertar X Pra usar Tirolês Oxi Oxi Ficar no vento Ó, tem uma arma aqui Caralho Porra Arma boa Ricardo Bebe Água Já faço isso Chegou Ricardo Bebe Água Ah, tá aqui o carinho aqui Ah, não, não, não Não tem um Tem um cofre aqui Ah, porra Fui Fui visto Caralho Espero não morrer Tiro pra porra, rapaz Da onde esse tanto tiro? Ah, espero não morrer o cacete Ah, é um comboio Sabe o que aconteceu? Eu vi Eu entrei na mesa e vi ele Só que ele achia Estou na mesa e ninguém vai me matar Nesse aqui não é online? Não, não Não é online Porra Não A gente tá jogando offline Eu bem de boa ali Pegando o O bagulho Pegando o Cofrezinho aqui, né? Essa corda é no Aqui, ó Rapel Arpel Isso Quadrado e segura Agora tem o Arpel, paraquedas E o Bagulhevski Que bagulhevski? Da terceira arma Ah, tá É É o mesmo que eu tenho, acho Deixa eu ver O que que tem Vai Vai lutando aí Que eu vou ver Vou pegar as missões Antes Acho que eu achei Peraí, ele não para de falar a mesma coisa Abater no nosso normal já não é fácil Imagina o pirado É Agora ele trocou Olha o cachorro O O O O O O O para você tomar seu leite que isso tá aqui, fechou lá tem um negocinho de tesouro você foi detectado, apareceu para mim a pessoa na minha passou um caldo, eu tiro nele, ele matou matou? não, não desse jeito bonito que eu falei, eles desceram, me detectaram entendi não, desse jeito transporte rápido não, o maluco deu uma bala, atravessou o ouvido e matou os dois com uma bala só como é que é esse daqui ah, tem um rapel aqui, ó é só apertar cheio, Victor, não não tem que olhar que helicóptero tá, eu marquei ali tá, eu marquei ali tá, eu marquei ali aqui, você defender viu o cara aí o que é para fazer com esse caminhão? acho que é explodir será mesmo? será mesmo? é de idade ah tá, é... é para destruir mesmo os dois porque tem alguns tinha no outro jogo no seis você tinha que pegar eles e daí levar para a base e aí e aí tá